E aí pessoal, hoje pela manhã falamos muito na rede de solidariedade que o Grêmio inclusive contribui para tentar auxiliar, melhorar, ajudar a vida das pessoas que estão sofrendo tanto. Mas eu quero aqui falar das notícias do Grêmio, por isso é que a gente vai fazer mesmo assim uma timeline tricolor desta quinta-feira, porque as notícias acontecem e a gente está aqui também para colocar para as pessoas um pouco mais de conteúdo nesse sentido, para que as pessoas tenham um pouco de alívio, a gente sabe da dificuldade, mas às vezes é bom tentar tirar a cabeça dos problemas e o Grêmio também pode ajudar nesse sentido. E é isso que nós vamos fazer agora, vamos atualizar as notícias do Grêmio nesta quinta-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de Grêmista pra Grêmista. Gente, a timeline tricolor começa sim com solidariedade. O Grêmio ampliou os pontos de coleta para doações às famílias atingidas pelo temporal. Então, CT das Gurias Grêmistas ali na Ubra, em Canoas, e também o Hotel Plaza, no Moinhos, né, o 1913, estão à disposição também para receber. Nós já falávamos dos dois CTs, né, o CT de Eldorado e também o CT do Maitá, e também, claro, a Arena do Grêmio no Portão 6 e o Estádio Olímpico estão recebendo doações, que não é exclusivo do Grêmio. Todas as empresas, de um modo geral, todas as pessoas estão nessa rede, o que a gente valoriza demais, demais a ação da nossa sociedade, da nossa comunidade, para auxiliar as pessoas que estão enfrentando muitas dificuldades. Tem gente que está enfrentando falta de luz, mas tem gente que está sem a casa, tem gente que perdeu tudo, e nós temos que auxiliar nesse momento. Eu quero aqui utilizar esse conteúdo hoje à noite para falar, sim, das notícias do Grêmio, no sentido também de aliviar um pouco, de tirar um pouco o foco do assunto principal, que não vai sair da nossa cabeça, mas que a gente pode também estar descontraindo, né, muitas vezes, podendo ler outras coisas, podendo ver outras coisas. E é essa a intenção desse conteúdo aqui, que as pessoas se distraiam um pouco dessa grande dificuldade que estão vivendo. Então, eu separei algumas notícias aqui, que partem, inclusive, do próprio Grêmio. O Grêmio anunciou hoje a lesão do zagueiro Gustavo Martins. O Departamento de Ciência e Saúde e Performance do Grêmio informou que o zagueiro Gustavo Martins foi submetido a um exame de ressonância magnética, após deixar o jogo com os 20 minutos, por aí ele deixou o jogo, com desconforto no posterior da coxa e foi diagnosticada uma lesão de grau um, o que é uma boa notícia, porque acaba perdendo esse jogador por pouco tempo, né? Então, o Gustavo Martins, entre 10 e 15 dias, deve estar de volta. Uma boa notícia a essa altura, tá? Uma boa notícia a essa altura. Outro assunto relacionado à lesão dá conta de uma péssima notícia. O Jonathan Roberts será, mais uma vez, submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo. O Grêmio informou, através de Nota, agora no final da tarde, sobre esta questão. Um jogador que vem enfrentando sérios problemas, que acabou tendo uma lesão de cruzado, operou outra lesão de cruzado na sequência, operou, ficou dois anos sem jogar. Já teve uma lesão de menisco, resolveu não operar, ou melhor, fez uma sutura no menisco, e agora, já caminhando para o fim deste tratamento do menisco, vai ter que ser sujeito a outra cirurgia no joelho. A quarta cirurgia em sequência. Essa é uma história que é muito ruim de contar, mas que envolve um atleta do Grêmio, a gente precisa vir aqui para falar também. Outra notícia dá conta de uma dúvida que as pessoas estão tendo sobre se existe ou não a possibilidade de adiamento do jogo do Grêmio da Comebol, que vai ser na quarta-feira contra o Achipato, lá no Chile. Em princípio, a Comebol não está cogitando nenhum adiamento. Nós não temos jogos em Porto Alegre, nem na Sul-Americana do Internacional, e nem na Libertadores por o Grêmio. Então, não existe neste momento, por conta da Comebol, qualquer tipo de adiamento. É claro que a Comebol está atenta aos movimentos no Rio Grande do Sul. E a gente está falando apenas do deslocamento por avião das pessoas para sair daqui. Em princípio, não tem nada previsto para fechar aeroporto aqui. Então, a tendência é que esses jogos não sejam modificados, seja o jogo do Inter, que é na Bolívia, eu acho, seja o jogo do Grêmio, que é no Chile. Então, o jogo do Grêmio contra o Achipato, na próxima quarta-feira, segue marcado e deve ser, sem problema nenhum, jogado. Outra notícia importante, o presidente da CBF, porque essa coisa da chuva é uma coisa maluca, nós estamos sofrendo. De Santa Catarina para lá, ninguém está vendo nada relacionado à chuva. Eles estão acompanhando o que está acontecendo aqui e acabam não vivendo. Então, a vida segue normal no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul é que o mundo parou. Lá, não. E todos os movimentos lá continuam rigorosamente iguais. Então, o que nós pudemos falar aqui? O presidente da CBF deu uma entrevista e falou sobre os problemas da arbitragem no Brasil. Inclusive, é caricata a entrevista dele. Ele disse que realmente está enxergando problemas e que espera melhora. Acredita que vai conseguir fazer isso e tal. E diz que espera... E aí citou o episódio Renato e o quarto árbitro, o delegado do jogo na Bahia lá. E ele diz que espera que se apure os fatos e conta com o STJD para aquela relação lá. E espera que se de fato tem problemas naquele jogo, que tenha uma punição severa aos envolvidos. Sobre isso, é muito interessante a entrevista do presidente, mesmo que caricata. Outra situação aqui que é importante é a programação. O Grêmio teria jogo domingo. O Grêmio, não tendo a partida, o Grêmio mudou a sua programação. Então, nesta sexta-feira, o Grêmio vai folgar. Folgar. O Grêmio volta a trabalhar no sábado pela manhã, às 10 horas. No domingo, às 10 horas. Na segunda-feira, o Grêmio tem o treino à tarde, 15h30. E na terça, o Grêmio viaja. Não sei nem se o Grêmio não viaja na segunda, mas acho que não. O Grêmio deve viajar na terça, para o jogo quarta-feira. Então, folga amanhã, treino sábado de manhã, domingo de manhã e segunda-feira à tarde, o Grêmio que treina em um turno, que é a nova lógica do futebol, treinar em um turno. Outro assunto também que acabou relacionado ao Grêmio hoje, o Grêmio teve o Benedetto oferecido há um tempo atrás. E a informação que vem da Argentina agora é que o Benedetto não irá renovar o contrato com o Boca. Ele não está jogando, ele virou, em razão da evolução lá do Cavani, ele virou um reserva absoluta. E ele não deve ter o seu contrato renovado. O Benedetto tem 33 anos e vai procurar clube para jogar. E aí, obviamente, esse assunto volta aqui, porque o jogador já foi oferecido ao Grêmio. Mas, pela informação que eu tenho, o Grêmio não é muito fã desse jogador, para a gente poder falar. Bom jogador é, mas a informação é que não é um jogador do objeto desejo do Grêmio, melhor dizendo. Então, não sei se isso aqui ganha corpo, não sei se esse vai ser um assunto tratado. O fato é que as coisas, aparentemente, não devem caminhar para algum tipo de evolução de alguma negociação envolvendo este jogador. Bom jogador? Bom jogador. Mas, longe de ser aquela solução para os problemas lá, um jogador que, até dentro da realidade do Grêmio hoje, poderia ser um baita de um reforço, mas, nos últimos anos, não tem apresentado muita coisa, não. Então, para tentar aliviar a cabeça das pessoas, para tentar colocar alguma coisa diferente, eu coloquei aqui a nossa timeline tricolor, por respeito a vocês, porque a nossa vida, nesse momento, é de solidariedade. Mas, as notícias, como acontecem, a gente vem aqui trazer também para vocês. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube. César Cidade Dias.